E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 agora com a Zagara, é um Mutation no mapa Lock and Load. Conforme o último vídeo, nós havíamos jogado com o Artanis e decidi dar uma testada com a Zagara. A estratégia vocês sabem, eu acho que eu já joguei assim inúmeras vezes com a Zagara. Aí o que eu faria de diferente? Já que esse caso seria um Mutation, então em vez de fazer 3 Retres no máximo, eu faria 4. Então somente isso seria de diferente. Então tinha alguns 3 Mutation mais ou menos. Eu não lembro de qual, mas eu sei que um deles meio que congelava os minerais, né? Então ele ficava envolto a um escudo, aí você teria que ficar atacando isso aí pra destravar e poder farmar os minerais. E tinha mais uns 2 que acho que só vou saber assim jogando mesmo, tá? Então o começo assim não tem tanta novidade, é tudo igual. Eu faço o máximo de peão até atingir o 14, né? O que é o limite atual do Supply. Espero juntar pelo menos 200 de Mineral e eu faço a piscininha verde pra destravar os Zerglings. Aí já tenho 200, aí já tenho 200, eu faço aqui a piscininha. É Spawn, Spawning Pool. E depois eu faço aquele negócio pra ocupar, Evolution Chamber, né? Que faz você fazer os Upgrades de Arma e de Defesa. Aí feito isso, eu espero juntar 150 de Mineral. Aí lógico, aí eu faço o Upgrade, né? Do Hatchery. Aí depois o terceiro eu faço aquele negócio pra fazer os Baneling. Que é os Bombas Kamikazes. Aí o nome é Baneling Nest. Aí finalizando o Upgrade do Hatchery, eu faço o negócio pra destravar tropas aéreas. E depois eu faço mais um Hatchery bem ao lado. Então a sequência assim é bem assim manjado. Se você fazer igualzinho que nem eu faço, vocês vão ter assim muito sucesso com a Zagara. Então uma coisa boa da Zagara é que ela consegue fazer várias tropas instantaneamente. Então pra início e meio do jogo, a Zagara sim é ótimo, né? Mas depois pra evoluído assim, a Zagara meio que perde esse diferencial, né? E é fraco também no caso de quando tivesse muitas tropas aéreas, a Zagara não consegue dar conta. Pois eu acabo equilibrando em torno de uns 60 a 70% tropas terrestres, 30 a 40% tropas aéreas, né? Então, é, geralmente isso que acontece comigo. Aí deixa eu fazer aqui alguns Upgrades. Acaba com esses blocos de pedra. Aí já faço aqui a minha expansão da base. Então tá vindo lá em cima assim, pra eles... Eles tão tentando capturar o Lox. Então é bom você mandar suas tropas. Deixa eu ir lá. Ah, já sei. Outro mutation é que no primeiro ataque eles ficam com esse escudo. Vocês podem ver esses negócios circulando. Então eles têm um pequeno escudo. Aí vou fazer aqui a minha expansão. O bom é que hatchery é barato. Custa mais ou menos 300. Então 300 assim é de boa. Aí mais um Extrator de Gás. Aí eu faço mais um último Upgrade do Hatchery. Você não precisa ficar upando todos os três. Só pega um assim e upa até o máximo. Os outros você não precisa, pois... Você só tá precisando do Hatchery pra ter a maior quantidade de ovos, né? Então fora isso, você não precisa fazer mais. Então eu vou fazer mais um Hatchery aqui pra ter no total quatro. Pois estamos jogando um Mutation. Um Mutation vocês sabem que é um pouco mais difícil. Aí eu faço alguns Upgrades de arma. E a primeira coisa que vale a pena você fazer é aumentar aquele coração, né? Aquele ícone do coração que aumenta o Hit Point da Zagara. Então é bom você fazer isso. Assim não morre com tanta facilidade. Aí depois você faz o de arma e de defesa, né? Então eles fizeram a captura, então já começa a carregar aquele Lock Overload, né? Então você tem que capturar todos os cinco Locks antes que complete essa barra em vermelho. Então esse é o tempo, né? Que você tem. Aí vocês podem ver que aparecem alguns... Negócios que travaram aqui os recursos. Então é bom você destravar isso aí. Oh, oh, ele acaba subindo. Eu acho que o negócio é temporário, né? Então, beleza. Ah, deixa eu ver. Eu tava tão focado aqui na minha base secundária. Eu vou fazer uns... Um pouco de defesa. Defesa terrestre, defesa aérea. É um negócio pra retardar. Então, somente esses três eu acho que já consegui dar conta do recado. Pelo menos até eu pegar as minhas tropas de volta. Bom, eu vou juntar aqui um pouco mais de tropa. Bom, acho que eu vou ajudar ele aqui. Beleza. Aí eu vou ter que fazer mais... Overlords. Aí eu vou ter que fazer os upgrades pra... Converter os Overlords pra detectores. Eu vou fazer mais uns dois aqui. Bom, acho que meu colega foi lá. Então, vamos ajudar ele. Acho que eu vou soltar aqui o especial da Zagara. Que beleza. Aí eu coloquei algumas habilidades, né? Que é Intensive Friends. Então, é bom a gente ativar pelo menos isso aqui. Pra parar de ficar correndo aquele Lock Overload, né? Que fica na parte direita superior. Então, é bom você fazer isso. Tem uma base aqui na... Base inimiga aqui. Talvez eu destrua. É, se bem que eu não estou conseguindo muitas tropas aqui fortes, então... Bom, conseguimos ativar o outro aqui. Deixa eu fazer a limpa aqui embaixo. É, engraçado que a gente acabou de capturar um, aí os caras já capturaram o outro. Então, é uma... É uma encheção de saco mesmo, hein? Por enquanto, eu não vou atacar a base inimiga, pois ainda não estou tão forte, né? Então... Ai, caramba. Eles capturaram aqui, mano. Porra. Aí vai ter que voltar aqui. Tem que capturar de novo. E aí vai ter que voltar aqui. Se bem que está faltando dinheiro e ainda não estou conseguindo fazer os upgrades, né? Deixa o primeiro maximizar antes. Pô, os caras já capturaram três, caramba. Vou lá fazer a missão secundária. Estamos bons para ir aqui. Não tem excesso de minerais. Eu acho que apertei o botão, mas... Não está aparecendo. Nossas forças estão sob ataca. Caramba, o bicho não morre. Nossos alíos estão em combate. 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 E já conseguimos aqui Capturar mais um lock É só faltar mais aqui Eu usei aquele habilidade da Zagara Pra turbinar minhas tropas Se bem que o Overload já está O lock Overload A barra já está quase uns Um terço mais ou menos Então a gente vai ter que começar a tomar cuidado Se der besteira Vai dar game over Beleza, já fizemos aqui mais um Destravamos mais um lock E vamos atacar aqui o inimigo Eu acho que vou atacar aqui embaixo Tem uma base aqui no canto direita inferior E outra na esquerda superior Então Esse mapa não tem nenhum mistério Então a gente Acho que vou atacar Eu vou atacar Usar o especial da Zagara O Intense Friends E os Hydralisks E de cara já perdi Quase 25% das minhas tropas É, e vou ter que fazer Os Os Overloads Acabei perdendo Não tem muito Minerals Apenas lembrando que Esse mapa você não precisa Ficar destruindo todo mundo Aqui É só você Ativar os 5 locks Deixar eles verdinho E você consegue Completar a missão Mas Eu estava afim de Destruir todo mundo Como de costume Bom, estão me chamando lá Para Para capturar Então Vou ter que ir lá Acho que a gente Já destruiu tudo Aqui Toda a base inimiga Por aqui Ah, tá vindo um ataque Lá, então Deixou Defender Oh, tem inimigo aqui Tudo bem que Vou ter que fazer Overloads Também Aí vou segurar Um ataque aqui Eu acho que Meu colega Também Percebeu Que Eu ia atacar A base inimiga Então ele Oh, o cara Está voltando Pô, vamos destruir Me ajuda lá Venha 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 participar Aqui da festa O cara Decidiu me ajudar Eu sou de especial Aqui da Zagara Pô, é bom É bom Distrito do mundo Trata Hehehe I think I'll call down The hot period Our allies Are not enough Minerals We meet Our forces Are under attack Bom, concluindo aqui a destruição, a aniquilação total da base inimiga. Aí eu coloquei Nice pra ele. E nós vamos fazer aqui a captura e terminar a missão. Ué, o cara tá de frescura, velho. E é, eu fiquei tão empolgado assim no jogo que esqueci de fazer os upgrades necessários. Então, bom, já era. Então, já finalizamos aqui a captura. Eu coloquei um Good Game. É basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos episódios. Valeu! Um... Controle estabelecido. Uma vez mais, Minions de Amon caem antes de nossa convicção. Agora, para abrir a porta para o Void e terminar ele de uma vez e por todas. Uma vez mais, Minions de Amon caem antes de nossa convicção. Tchau!